Um outro dado pra você trabalhar no seu treino é com a frequência cardíaca, e é sobre isso que a gente vai falar. Muito bem, então vamos lá, Cris. A gente falou percepção de esforço, a gente falou de potência, e hoje a gente vai falar sobre frequência cardíaca. Como utilizar, né, porque que a frequência cardíaca é importante ali durante o treinamento, especialmente o treinamento aeróbico, treinamento de anduras. Então assim, a potência, lembrando, a potência é uma medida quantitativa do trabalho efetivamente entregue, ou seja, quanto de potência você gera naquele momento, tá? Instantâneo. A percepção de esforço é uma medida qualitativa, então ela é totalmente subjetiva, é percepção subjetiva de esforço. É você considerando tudo o que tá acontecendo, olhando pra si e pensando, poxa, quão forte ou quão fraco tá sendo esse meu esforço aqui nesse momento. A frequência cardíaca, ela é um dado quantitativo, visto que ela te mostra um número ali na tela, quantos batimentos por minuto o seu coração tá realizando, mas ela se relaciona a muitas variáveis, porque ela não é uma medida, né, não é uma ferramenta de monitoramento da entrega efetiva, mas sim do custo estimado, né, de uma parte do custo que isso tem para o seu corpo. Então, por exemplo, você entregar 300 watts de potência por 5 minutos, isso tem um custo, o que você entregou foi 300 watts, mas qual foi o custo disso? O custo disso foi o meu coração que estava a 120 no começo dos 5 minutos, ele terminou a 180, por exemplo, tá? Então, esse é o custo, você tá elevando bastante sua frequência cardíaca, você tá tendo que colocar mais oxigênio, levar mais nutrientes para as células, e isso tudo faz o seu corpo trabalhar de maneira mais intensa, tá? A frequência cardíaca, já tem aí algumas décadas que a gente utiliza isso como um parâmetro, né, de prescrição e monitoramento de treinamento, Então, assim, ela tem, ela responde a outras coisas além do trabalho efetivamente que está sendo entregue. Então, ela responde, por exemplo, a temperatura do ambiente, ela responde a sua condição de descanso, se você descansou bem ou não, o seu nível de hidratação. E a frequência cardíaca, ela vai, ela vai responder também, por exemplo, se você ingeriu algum alimento que vai atuar ali como um estimulante de sistema nervoso central, por exemplo, um bem famoso que é cafeína, né, se você ingeriu algum suplemento ou se você tomou bastante café, então, assim, ela responde a várias outras coisas que não estão relacionadas ao trabalho que você está realizando, mas estão relacionadas a como o seu corpo irá responder ao trabalho que está sendo realizado, tá? Então, como tudo, tem prós e tem contras. Os prós é justamente isso, você tem uma medida que leva em consideração o que você está efetivamente fazendo, mas te mostra a resposta para o que você está fazendo, né, a resposta do seu organismo e que considera várias outras coisas que influenciam na oscilação da frequência cardíaca, tá? Uma coisa que tem de ruim na frequência cardíaca é, visto que ela é uma resposta a algo que você realiza, ela tem um delay, ela tem um atraso para aparecer para você. Então, quando você inicia um esforço, ela tem um tempo, alguns segundos até a frequência cardíaca começar a responder e o mesmo acontece quando você tira o esforço, ela tem um delay, ela tem um tempo até ela começar a baixar, tá? Então, assim, quando você tem esse delay, muitas vezes fica difícil, principalmente para quem está iniciando o treino com a frequência cardíaca, perceber isso. Então, a pessoa erra muitas vezes até entender, porque, por exemplo, você fala, Ah, você vai fazer um esforço agora entre 160 e 170, aí a pessoa vai muito, ela faz muita força, porque, nossa, não está subindo e, de repente, bum, sobe muito rápido e ela passa. Aí ela tira e tira muito. Só que aí ela já fez um esforço acima, que já entrou numa zona de treinamento, que provavelmente a frequência dela não volta mais para onde estava antes do primeiro estímulo. Ela não vai nem conseguir voltar naquilo no descanso. Então, ela vai fazendo um negócio que fica ascendente, até ela começar a dominar isso, falar, oh, entendi a resposta ao estímulo, vem depois. Então, eu preciso encontrar primeiro qual que é o estímulo que eu tenho que fazer para obter aquela resposta, né? Então, ela tem esse problema, né, de ter esse delay e a pessoa precisa ir aprendendo a lidar com isso. Mas ela tem N outros benefícios e o que eu falo, ela, a potência é a carga externa, é o que efetivamente você faz, não importa a condição, não importa o seu estado, não quer saber. É aquilo que você está fazendo. A frequência é a resposta ao que você está fazendo. Então, considera o que você faz e considera quem você é naquele momento, quais N fatores estão atuando sobre você, inclusive psicológicos. E a percepção subjetiva de esforço, ela considera tudo isso aqui, mas ela é uma medida qualitativa. Então, ela é muito mais aguda e ela é muito rápida. Ela é capaz de responder a um erro que você fez de aplicação de potência por 10 segundos num estímulo de 1 minuto, de 10 minutos. Se der um sprint máximo ali no meio, sua percepção de esforço na hora vai responder. Fala, pum, tá 10. E depois, todo o restante do trabalho, a percepção fica alterada por um estímulo de 10 segundos que você errou a mão. A gente vê isso muito em largadas de mountain bike XCO, por exemplo. Então, a largada é um momento crítico ali no XCO. E tem muitos atletas que erram muito a mão nessa largada. Então, ele acha que fez o melhor esforço dele a prova inteirinha, mas ele não fez. Ele fez o maior esforço. Ele não fez o melhor, porque o custo para o resultado que ele obtém é muito elevado. Então, você consegue, muitas vezes, só ajustando pequenas entregas durante a prova, você consegue ir melhorando a performance. Porque performar é diferente de se esforçar. Treinar usando a frequência cardíaca é uma das opções para você realizar o seu treino. Até o próximo episódio.